Sem brincadeira, o cara tava parecendo que ia pro espaço, ele colocou um bagulho desse tamanho assim, parecendo um pica-pau, colocou um... uma esfera em volta dele, eu não entendi porra nenhuma, até aí tudo bem. O cara pegou um cotonete desse tamanho, desse tamanho, e enfiou ele todo em mim, todo. Meu irmão, eu chorei, eu chorei, eu nunca vi nada igual, aquela mão de cavalo dele, não, não é possível, a mulher lá na... onde eu fui gravar, toda porra, tá ligado, botou o bagulhinho, pá, tirou rapidinho, o cara deixou o bagulho e foi fazendo assim, ó, como se fosse uma chave de fenda, o filho da puta. Ele falou, sinta essa vontade, agora você me fudeu já, né, velho? Porra, já tô na merda. Tá bom.